Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Sejam todos bem-vindos a mais um Bajé FC, o Bajé Futebol e Corneta. O convidado de hoje é um convidado que há bastante tempo a gente estava tentando marcar uma agenda com ele para poder encaixar, mas a vida é corrida, né? E a dele lá não é diferente também, até porque ele está morando em outro estado. Antes de eu apresentar ele, deixa eu mandar um abraço especial para toda a família lá do Imperador do Pão, aqui no Rio Grande do Sul, que é o Marcelo Marques, toda a galera da Marquespan, que está lá em Orlando. Beijo, beijo para a dona Vera, que é a sogra do Marcelo, ou seja, tem que estar de bem com a família e também com a parte da sogra lá, toda a família Marquespan, que é um dos patrocinadores aqui do canal e também do Bajé FC. E a KTO, né? Vai em kto.com, faz o teu registro, para deixar claro, KTO não tem aplicativo, é site, tu entra no kto.com, tu faz o teu registro, tu usa o cupom BAGÉ, porque daí tu vai ganhar 20% já de bonificação no teu primeiro depósito e agora, no final de semana, mais precisamente no sábado, está acontecendo o jogo de influenciadores aqui do Rio Grande do Sul contra a KTO Legends, que são todos aqueles influenciadores da KTO que foram jogadores profissionais, caso do Dinho, do Bolívar, do Nilmar, do Edilson, que jogou no Grêmio, enfim, tem uma quantidade imensa do Marcelinho Labarte e o jogo vai acontecer no sábado lá, de um lado influenciadores da KTO do Rio Grande do Sul, do outro lado, o time das lendas, né? O Legends da KTO. Meu convidado de hoje, eu poderia anunciar ele como jornalista, como radialista, como comentarista, como ex-jogador de futsal, mas ele é uma resenha incrível. Ale Oliveira, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Tudo bem, Ale? É um prazer, é um prazer, viu, Bagé? É uma honra estar com vocês aí e todo mundo do Rio Grande do Sul, que é uma terra que eu adoro, que eu amo de paixão. Você disse bem, né? A gente faz várias atividades justamente para não ter que trabalhar, que é o que a gente evita aí nessa vida, que é o estresse, o desgaste, né? Mas estou muito feliz aqui morando em Belo Horizonte, já faz um ano e meio eu vim para cá com a interferência muito positiva da KTO. A KTO queria desenvolver aqui em Minas Gerais um pouco mais, né? E eu, como um dos embaixadores, tive a honra de começar esse trabalho, que graças a Deus está dando muito certo. Hoje são vários os influenciadores aqui, as personalidades que são KTO também. E agora, trabalhando já esse um ano e meio na Rádio Itatiaia, né? Que é uma rádio bem bacana, que tem um alcance aqui, que é um absurdo, que é monstruoso. E fazendo o que eu mais gosto, né? Que é comentar futebol com alegria, com irreverência. Além do canal do Alê, né? O canal do Alê que tem programação todo dia, tem o cancelado que é ao vivo, né? 10h30 e de domingo tem o Inimigos da Balança, que também é bem divertido de fazer. Até porque a gente sempre faz tomando aquele gelo bioral, o Photoshop líquido, né, Bajé? Que você está ligado. Sabe que eu gosto dos dois programas que você acabou de citar, né? O Inimigos da Balança e os cancelados. Cara, eu ri demais outro dia, eu estava vendo um corte em que vocês aplicaram lá o... Acho que era o Fred Burger. Cara, foi de uma coisa tão instantânea, assim, que tu via o corte e riu que nem criança, assim. É, o YouTube, como você sabe muito bem, ele já foi uma maravilha, né? Para quem começou, desde o comecinho no YouTube, eles passavam o teu conteúdo para muita gente, monetizavam bem e tal. Hoje é diferente o YouTube, né? E graças a Deus, com o meu trabalho na Itatiaia, a gente não precisa ficar desesperado para que o canal tenha um bom rendimento. Então, o que o cancelados ele faz? Ele dá principalmente oportunidade para quem é ou já foi cancelado, que está no meio do caminho entre ter sido demitido ou ter saído do emprego e arrumar outro. E assim, graças a Deus, a gente ajuda muita gente. E tem a ajuda principal, que é para o público, né? Porque é um programa que, teoricamente, falaria de futebol, mas é o que menos fala de futebol. Para você ter uma ideia, os nossos números de audiência descresceram muito quando o futebol estava de férias no Brasil. Porque a gente é um programa de futebol que menos fala do esporte e, com isso, consegue deixar o dia da galera um pouquinho mais leve, um pouquinho mais bacana. Esse é um dos objetivos aí, dois dos objetivos do cancelados. O Alê, a crônica esportiva, de maneira geral, ela mudou muito, né? O YouTube nos possibilitou isso, as redes sociais. Eu, por exemplo, fiquei dois anos e meio trabalhando na RBS, dentro de sala de redação, que talvez seja um dos maiores programas do rádio brasileiro. E eu saio para tocar minha vida de maneira independente, algo que tu fez muitas vezes na tua vida. É uma mudança que favorece, porque ela dá outras tantas oportunidades. E isso, de certa forma, pode mudar aquele jornalismo mais quadrado, esportivo? É, eu acho que as pessoas vão buscando as alternativas de acordo com o gosto delas, né? Então, quem gosta mais de uma comunicação mais tradicional, mais formal, tem bastante opção. Quem gosta de uma comunicação mais resenha e com alegria, também tem as suas opções. Mas, de modo geral, o que manda no mercado é o dinheiro, né? Quem manda no mercado é o dinheiro. Então, eu acho que a nossa sociedade piorou muito, né? Porque você não pode brincar, mesmo que as suas intenções, o seu dia a dia seja muito positivo, você seja uma pessoa do bem. Mas, se você brincar com qualquer assunto, você vai ser cancelado e demitido. Mas, você pode ser um péssimo caráter, uma pessoa horrorosa e ter um discurso mais tradicional, politicamente correto, que você vai ter o seu emprego. Você vai continuar conseguindo ficar numa rádio, numa TV. Isso é o que acontece. Tanto que, por exemplo, você tem a plataforma aí mesmo do YouTube. Você vê o quanto não mudou. Só para citar um exemplo, o Cazé TV. O Cazé TV começou como uma zoeira, uma brincadeira, onde ele tirava barato de Deus e todo mundo. E, agora, quando vira televisão e quer se agregar grandes marcas para ter grandes eventos, já mudou completamente o perfil. Já virou um perfil de TV tradicional. Então, mesmo se você for pegar os programas e canais que têm mais patrocinadores, são programas e canais que não derrapam. Eu lembro muito bem, por exemplo, a primeira vez que eu fui no canal Desimpedidos, que é um canal de esportes, no amigo meu, que é o Fred. Era completamente diferente. Era o Bolívia, o Fred, a rapaziada zoando todo mundo. Hoje, assim, não chega nem perto daquilo. Porque, se você quiser ter as marcas, você tem que falar essa linguagem aí e não tem jeito. Graças a Deus, com o canal do Alê, eu tenho a KTO e sou muito grato a todo mundo por isso, lá da empresa. E não fico preocupado com isso, não. Mas, se você quiser fazer o dinheiro ou continuar no emprego, você tem que ter um comportamento ainda mais, que eu acho que é mais censurado, mais limitado do que anteriormente. Tanto que eu fazia o que eu fazia quando a gente se conheceu, eu fazia o que eu fazia e eu estava na ESPN, que era uma empresa super tradicional e estava lá. Então, acho que essa sociedade se confundiu um pouco com o politicamente correto, com a lacração. E boa parte dessa turma, inclusive, está nas agências. E eu acho que a nossa comunicação, de modo geral, piorou muito. Hoje em dia, você tem gente que não entende de futebol, na grande maioria, mas que é politicamente correto. Então, eu, por exemplo, fiz a minha opção, como o público tem a dele, de não conseguir assistir. Eu não consigo assistir, porque você tem um padrão de pessoas que não necessariamente entendem de esportes, que para trabalhar na televisão tem que ter aquele perfil, por exemplo, na televisão. Então, eu não consigo assistir, não consumo e também não aconselho. E acho que tem outro ponto, e eu lembro de, em algumas entrevistas que eu acompanhei tua, tu citando isso especificamente do teu período de ESPN, eu senti isso na pele em alguns momentos, quando eu passei por Grupo Record, por Bandeirantes, por Rede Pampa, pela própria RBS, que, por vezes, tu até tem alguns colegas que estão gostando daquilo que tu está trazendo mais irreverente, mais solto, só que tu tem os gravatas. E os gravatas, barra, eu costumo chamar de carreiristas, é o famoso ciúme de homem, né? Que eu acho que homem com ciúme de homem deve ser o pior ciúme que pode ter. Eu acho que isso também influencia muito, né? Que o cara vê uma possibilidade ali, só o cara que está acima de mim, ele gosta mais do meu jeito do que o jeito do Bagel ou do Alê. Ah, então eu vou fazer assim. É, eu fiquei 18 anos na ESPN, né? O pessoal não gosta de fazer essa conta por alguns motivos. Primeiro, porque eu brinco muito com as demissões, né? Eu fico brincando isso para virar conteúdo mesmo, não adianta ficar chorando. Eu gosto de tirar barato de tudo e tiro barato também da minha vida, né? Mas foram 18 anos. E outra parte é porque metade desse tempo eu fiquei só no futsal, né? Que é o esporte que eu amo, que é o esporte que eu devo tudo, que eu pratiquei e que me ensinou muito e tenho boas relações até hoje dentro do esporte. Mas é um nicho, né? Então pouca gente via o futsal, mas eu fiquei 18 anos na ESPN. E nunca tive nenhum tipo de problema na ESPN, a não ser quando foi me dado pelo João Palomino um pouco mais de espaço, né? Quando ele abre a porta para mim, para que eu tenha a minha primeira oportunidade para fazer os programas e tal. Aí que o pessoal começou a ter problema comigo, mas nunca na minha frente, porque eu nem imaginava. Eu nem imaginava que o ambiente era tão difícil, complicado e nocivo assim, né? Porque para mim estava tudo bem, tudo brincadeira, vamos levando, brincava com tudo. Só que esse comportamento aliado a um lado político muito forte, né? Eu peguei a ESPN quando ela era muito politizada, até hoje é, né? Mas ali com grandes coronéis da política, assim. E eu simplesmente não me posiciono, não falo de política publicamente, porque realmente não tenho simpatia por nenhum dos dois lados. E isso acabava incomodando também. E realmente a vaidade nesse meio de comunicação é absurdo. Eu convive com muitos jogadores de futebol, né? Todo mundo fala que o futebol tem muita vaidade, mas nada parecido com o que eu passei na comunicação. Fundamentalmente na ESPN. No esporte interativo já é diferente, Bagé. Porque quando eu sou contratado pelo esporte interativo, eu já chego lá num outro tamanho, né? Já chego lá, como sabe, todo mundo já sabe quem eu sou e tal. Chego com uma contratação importante. Pra você ter uma ideia da diferença de tratamento que era antes do esporte interativo ter sido comprado pela Tânia, né? Evidentemente que daí o esporte interativo perdeu até o nome, perdeu a essência, perdeu tudo. Mas me apresentaram no esporte interativo com cada um dos talentos que a gente fala, falando uma frase do decreto. Então o Zico falava uma, o Mauro Beto falava outra, o André Reni falava outra. Então você vê que a recepção já foi bem diferente, né? Mas de qualquer maneira é um ambiente que eu não recomendo. Sabe que eu tenho essa mesma percepção depois de 22, 23 anos de crônica justamente disso. E que bom que a internet, as plataformas nos ofereceram essa possibilidade. Eu faço minhas as palavras que tu acabaste de usar. Da relação que a gente tem com a KTO, né? Com o Cássio. Tava semana passada agora no aniversário do Tinga, do Paulinho. E aí tava o sueco lá, o André estava aqui no Brasil. E aí eu ainda fiz uma foto lá, brinquei na internet. A gente tem um outro tipo de relação. E às vezes quando eu falo disso, os caras dizem assim, ah tá, tá querendo agradar o patrocinador. Não, de preferência a gente sempre vai buscar agradar o patrocinador. Mas a relação que a KTO nos permite é uma relação muito além, né? Dessa coisa de, ó, eu te pago e tu faz a entrega comercial. Né? Pelos encontros, pelas coisas orgânicas que a gente acaba vivendo. E com parceiros que também nos possibilitam toda essa resenha, né? Essa liberdade. É, a KTO realmente, ela chegou na minha vida. Eu até tinha uma outra bete quando eu conheci o Cássio. A gente, eu tava frequentando muito e com muita felicidade Porto Alegre. Porque a gente tinha aquele podcast chamado Fora de Área, que era Negudi, Buda Garbi e Boleiro. Então eu ia com muita frequência pra Porto Alegre. Foi muito legal esse período. E ali eu conheci o Cássio e peguei a KTO ainda dando os primeiros passos. E eu me apaixonei pela forma deles tratarem as pessoas, né? Muito pessoal, inclusive, e tal. E sempre com bastante liberdade. Como você disse, eles nunca obrigam a nada, mas a gente sempre faz a mais do que é combinado. Porque, cara, a gente quer ver a empresa crescendo. Porque é tão difícil você achar um ambiente como esse, né? E fora que realmente o site é muito bom mesmo. Tem tudo que o cara que gosta de brincar precisa, né? Mas, de qualquer forma, é uma empresa muito especial. Eu, durante essa trajetória, esse tempo de KTO, evidentemente, como muita gente chegou a receber sondagens de outras casas, mas, no começo, eu até mandava pro Cássio, só pra ele ficar ciente, pra que não houvesse nenhum ruído de informação. Mas eu nunca cheguei a nem ter essa, sabe? Conversar com isso, falar muito obrigado. Não, mas vamos com o valor. Eu falei, não tem valor, mano. Isso aí não tem valor. E o Cássio é assim, é um irmãozão que eu tenho também. Porque ele chegou justamente no momento em que eu tinha acabado de sair do Esporte Interativo e tava começando a montar o meu canal. Meu canal é relativamente novo pra YouTube, nessa dificuldade que a gente citou aqui no começo, né? E com o apoio da KTO, a gente conseguiu fazer o canal sobreviver, tá bem? Hoje são 403 mil inscritos, que eu considero uma marca bem importante. Sou muito grato a todo mundo que se inscreveu, mas muito em função do apoio da KTO. Ô Alê, esse teu jeito resenha, algum fã já passou do ponto? Porque, cara, eu tenho 1,92m, a gente já esteve conversando pessoalmente, né? Estou, acho que, umas 200 gramas acima do peso. E aí os caras acham que tu tem as costas justamente pra alguém dar um tapa. Então, às vezes, o cara vem na resenha, como eu sou mais solto assim que nem tu, o cara chega e dá um tapa, às vezes exagera. Pô, sou teu fã, tipo, não gostei daquilo que tu falou. Tu vive isso também de daqui a pouco alguém passar do ponto? Já te causou alguma situação que tu lembra, assim, nessa relação com a galera? Ah, muitas vezes, né? Muitas vezes até porque o pessoal que gosta do meu trabalho, na maioria das vezes, é bêbado, né? Então... E eu frequento, eventualmente, esses lugares, né? Principalmente samba, né? Bar, samba, bar que tem samba e tal. E aí, como a linguagem é muito próxima, né? O pessoal, eles entendem que tem uma intimidade. E eu acho que é isso mesmo, né? Porque a ideia, a nossa ideia é ser mais um da população só que com um microfone, né? Um representante do povo mesmo. E aí, normalmente, o pessoal chega com bastante intimidade. Pô, cara ali, tipo, não sei o quê. Às vezes, quando eu estava com... Em algumas ocasiões que eu estava com a minha esposa, os caras, às vezes, são um pouco deselegantes. Enfim. Mas, e outra coisa que também você não pode sair na miúda, né? Porque o pessoal sempre tira foto, assim... Não é que tira foto com você. Tira foto de você, que é bem pior. Então, mas, cara, eu sempre falo aqui para as pessoas que me perguntam, assim, sobre o assédio. E, graças a Deus, ele tem sido constante. E o dia que a gente sair e que ninguém reconhecer, ninguém falar nada, é para você ficar preocupado. Então, que bom que a galera curte e gosta e se aproxima. Eu sou muito, 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 muito simpático e sou muito feliz e grato por acontecer isso em todo lugar que a gente vai no Brasil. Graças a Deus, tem um público bem bacana. É, o melhor retorno possível que tem é isso, né? Todo mundo começa a trabalhar, independentemente da função, do cargo, ele quer justamente o reconhecimento. Ô, Ale, quem foi o melhor jogador que tu viu jogar? Vale brasileiro, de fora, alguém que tu parava, assim, para... Pô, esse cara eu paro para fazer qualquer coisa porque é gostoso ver jogar. Ah, são alguns, né? São alguns, né? Eu vou falar de um, até porque... Eu converso com muitos jogadores, né? E tem um, por exemplo, que eu sempre fico na dúvida se é ele ou não é, né? Que eu vi, assim, que é o Leonel Messi. E uma conversa que eu tive com o Deco. O Deco teve a felicidade, porque era muito bom de bola, de jogar com o Cristiano Ronaldo, na seleção de Portugal. Ele jogou com o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e jogou com o Messi lá também, né? Viu começar, né? É, e ele sempre fala que é o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é o mais mágico de todos, assim. Embora o Messi tenha tido, evidentemente, uma carreira de sucesso com mais tempo, assim, né? Ficou mais tempo no auge, está até agora no auge. A magia que o Ronaldinho conseguiu fazer, por onde ele passou, principalmente naqueles dois anos principais do Barcelona, é o que mais me encanta. Se a gente fosse fazer uma seleção de todos os tempos tua, quem seria teu goleiro? Vamos escalar 11 caras aí. Vale qualquer esquema, quiser botar estrangeiro, enfim. Você sabe que eu sou um amador, né? Então, evidentemente, que vai contar bastante o carisma e a minha relação pessoal, né? Você sabe disso, né? Claro. Então, o meu goleiro é o Marcão. O Marcão é o meu goleiro. É que foi um baita de um cara, né? Além de ser um figura... É. Foi um baita de um goleiro. Mas não é o melhor goleiro da minha história no futebol, ele não é o melhor goleiro. Mas, para mim, ele é o imbatível. Tá, Marcão, o teu lateral direito? Lateral direito. Eu peguei uma época, principalmente de seleção, que a gente tinha lateral direito, né? Daí, depois de um tempo, a gente ficou sem, né? Mas a gente tinha lateral direito. Eu vou de Júnior Capacete. Júnior, que é comentarista da Globo. Tá, mas já vamos botar os dois laterais, então. Vamos escalar os dois laterais. Eu sou muito fã do Marcelo. Muito fã do Marcelo. Mas, para competir e para fazer filho e para beber, Roberto Carlos. Roberto Carlos e Júnior, então. Tá, e aí a tua dupla de zaga? Nossa, tem tanta gente muito boa que eu vi jogar, meu. Tanto zagueiro bom, meu, que passou pela seleção, principalmente, né? Eu sei que tem os italianos, que era bom também, né? Mas eu sou mais pacheco nessa história aí. Eu vou de um zagueiro que o meu pai era muito fã, que me ensinou a gostar. E eu acho que muito da minha vida no futebol, não no futsal, né? No futebol foi em função desse cara, que eu era zagueiro. Em função desse cara, Luiz Pereira, que para mim era um monstro ali na zaga, num outro futebol, numa outra velocidade, né? E eu vou também de... Ah, eu vou ter que botar um que vai... Evidentemente que não é só por características técnicas, embora fosse bom jogador, hein? Ele ficou marcado ali pelas confusões e tal, mas era bom jogador. Júnior Baiano. Júnior Baiano, sempre que eu vou no jogo beneficente, ele que fica comigo até o fim. Ele jogava muita bola, meu. Sabe que tem alguns caras que ganharam rótulos? O Júnior Baiano ganhou um rótulo de um zagueiro que só batia. E tem outro amigaço meu, que hoje também está junto com a gente no time KTO, que era volante, que também ficou com esse rótulo e que jogava uma enormidade, que era o Dinho. Os caras acham que o Dinho só batia, o Dinho jogava muito. O Júnior Baiano era desse time aí. Tem gente que acha que o Dunga só marcava, né? Tem gente que acha que o Dunga só marcava. Perfeito. Perfeito. Falo sempre isso para ele. Sabe que hoje o Dunga acorda às quatro da manhã e vai buscar donativos aí. Agora ele está doando casa para o pessoal que perdeu tudo que tinha naquele período de enchente aqui no Rio Grande do Sul. Tá, vamos para os dois volantes. Teus dois volantes. A gente já escalou o teu time com Marcos, os laterais Júnior e Roberto Carlos, os zagueiros Luiz Pereira e Júnior Baiano. Teus dois volantes. Dois volantes? Vamos lá. Ai, 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 ai. Eu vou de... É que eu fico sempre com essa confusão aqui dos caras que eu gosto muito, né? E os que jogaram muito, que nem sempre são as mesmas pessoas. Tem que lembrar disso. Mas eu vou fazer uma menção para essa geração aqui. Eu vou de Casemiro, que eu acho que agora já não está mais no auge, mas jogou muito para ser um cara indiscutível no maior time do mundo durante tanto tempo, né? O cara tem que ser bom, meu. O Casemiro foi muito bom. Não é um cara que eu conheço, não tenho amizade. Eu acho que ele nem gosta desse tipo de comunicação. Mas eu acho ele sensacional. Se você me permite, eu vou deixar só um volante, porque na hora que chegam os meios, complica um pouco, tá? Não, pode ser. O time é tu que está escalando. Tá, agora vamos para frente, então. Tem um volante. Então, tu tem... Nós fechamos quanto? Fechamos seis jogadores. Tu tem cinco para escalar ainda. É. Eu vou de... O meu meio campo é Zico e Ronaldinho Gaúcho. Zico e Ronaldinho Gaúcho. Joga dez para cima, quem pegar, veste. É, e o Zico é uma lição que toda vez que eu encontro com ele, que ele me dá de humildade, de simplicidade. É um absurdo. Eu tive já a oportunidade de gravar uma resenha com o Ronaldinho Gaúcho, também sempre muito bacana comigo e tal. Mas o Zico é uma... Nossa, o Zico é uma aula. É impressionante o Zico. O Zico devia ser estudado para essa molecada que já sobe numa marra danada. Tinha que estudar o Zico. Mas o meu meio campo é Casimiro, Zico e Ronaldinho Gaúcho. Sabe que sobre isso que tu está falando, eu fiz o programa na semana passada, direto lá do estúdio da Pro Hub, que tem na praia, aqui em Atlântida. E os meus... Eu fui falar de Libertadores, os meus convidados eram Dinho e Bolívar, né? Que fazem time aí do KTO Legends. E a gente falava justamente disso, cara. Antigamente o jogador, ele tinha que ganhar muita coisa, ele ganhava e aquilo era natural. Falava ali com o Dinho, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores pelo Grêmio, pelo São Paulo, Mundial pelo São Paulo. E o cara é uma resenha. Tu pega moleque aí, guri que... Cara, eles ganham muito mais dinheiro nessa época, né? Que bom pra eles. Mas eles não ganharam praticamente nada, né? E a marra é muito maior do que esses multicampeões. Não dá nem pra comparar com o Zico, por exemplo. Foi um dos maiores da história. Aí, por exemplo, aí em Porto Alegre, eu fiquei impressionado com os meninos da base. Porque quem sai na noite aí são os meninos da base. O profissional não sai, o profissional faz na casa de alguém, né? Mas quem sai é o moleque da base, que ainda teoricamente pode sair. Mas, meu Deus, você tem certeza que eles foram campeão do mundo umas oito vezes. É uma loucura, cara. Molecada, é... Primeiro eles pensam na marra, depois eles pensam em jogar. Então, é complicado. É como brinca o nosso amigo boleiro. É a passada, né? Ele cria a passada e depois busca ganhar um troféu. Exatamente. O Alê, quem é o teu trio final aí de ataque? Ó, só lembrando que, por exemplo, eu sou de 73, né? Então, a rapaziada de 70, eu não vi jogar. E a seleção é do que eu vi jogar, não é? A seleção de todos os tempos. Porque senão ia dar muita confusão. Eu vou de Ronaldo, Romário e Neymar. E olha, claro, qualquer seleção que a gente faça em resenha ou falando mais sério, a gente vai sempre deixar muito jogador de fora. Só que a gente chega num ponto, né? Olha o que a gente tinha de futebol. Hoje, aliás, nas últimas duas Copas do Mundo, pelo menos, com todo respeito a todos os outros jogadores. Mas o nosso diferente é o Neymar. Ele continua sendo muito criticado, muito mais, pela vida que ele leva fora do campo do que dentro de campo. Porque ele é o nosso único diferente, né? E joga sozinho, numa safra que ele não tem parceria. É. É que a gente criou uma expectativa do Neymar melhor do mundo, né? Talvez ele nem tenha pensado tanto nisso, né? Mas a gente criou essa expectativa. Que só é possível se confirmar, principalmente com duas concorrências absurdas que ele tem com o Cristiano Ronaldo e Messi, se ele fosse 100% dedicado ao futebol, né? E ele fez a escolha de não ser. Ele fez a escolha, a escolha é dele. Ele tem o ônus e o bônus disso. Por exemplo, quem você acha que viveu mais, que curtiu mais a vida? O Neymar, o Cristiano ou o Messi? Neymar disparado, né? Agora, evidentemente, os dois mais focados são os caras que colheram os frutos dentro da profissão deles. O Neymar não tem esse foco. O Neymar não tem essa condição. Não é a característica dele. Como o do Ronaldinho Gaúcho também não era, né? Mas o Ronaldinho era tão absurdo, tão genial, que atingiu todos os objetivos que podia na carreira. Mas, por exemplo, eu que fiz parte da imprensa paulista, o que o Neymar fazia com a camisa do Santos era um esculacho. Era um esculacho. E doizinho ainda, né? Nossa, o Santos metendo 11, o Santos ganhando a Libertadores com um time que tinha suas claríssimas limitações, que era jogar a bola nele e, sabe? E depois, mesmo no Barcelona, ele também conseguiu um outro estilo, conseguiu ter sucesso. E quando ele vai para o Paris, aí já com a outra cabeça, sabe? Com muita coisa que não era só do futebol, a única vez que o Paris chegou próximo de atingir o seu objetivo, quando ele chega naquela final contra o Bayern de Munique, o Mbappé não estava nem jogando. O Neymar que carregava o time. E chegou àquela final graças ao Neymar. Então, assim, tem muita confusão que o pessoal faz. Mas também, em alguns casos, pelo lado político, pelas escolhas políticas do Neymar. Também, com certeza. Porque os caras falam assim, o jogador tem que se posicionar. Desde que ele se posicione do lado que eles querem, né? Porque até isso vira motivo de crítica do futebol que o cara joga. Então, assim, ele fez as escolhas dele. O Messi e o Cristiano fizeram outras escolhas e colheram fruto por isso. Agora, que o cara jogou muita bola, não sei nem se vai conseguir voltar a jogar naquele nível. Acho até difícil. Mas que o cara jogou muita bola, isso aí você não tem a dúvida. Mas aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa aqui do ciúme corporativo, que é do colega, que vê que tu começa a aparecer e aquilo começa a causar um problema pra ele, tem também na questão de muito ex-jogador, com todo respeito, mas dando opinião muito baseada, porque gostaria de ter tudo que alcançou o Neymar, a maneira que ele tomou a vida, tocou a vida. E tu pega um ponto aí, na questão política, ele ficou um longo tempo sem se posicionar. E aí, no dia que ele se posicionou, ele foi cobrado pela posição dele. Ou seja, não é que ele tinha que se posicionar, ele tinha que falar o que as pessoas que cobravam ele queriam ouvir. É, é exatamente isso. E aí, faz uma misturada danada, né? De parte política com parte esportiva, né? Eu costumo brincar, deixa o futebol em paz, né, cara? Porque botar o futebol nessa seara aí é muito complicado. Aí vai, cara, apontar o dedo. Cara que nunca foi exemplo de nada fora do campo, apontar o dedo pros erros do Neymar fora do campo. Aí é uma loucura, né, cara? Aí você fica falando, porra, mas aí como é que pode, né, amigo? Aí é... Mas, de qualquer forma, tá aí essa seleção aí bem... É uma falta de critério enorme, mas é uma mistura de sentimentos aí de quem jogou muita bola, quem eu gosto bastante também como pessoa. Fiz essa salada aí já que você me perguntou. Olha, pra gente encaminhar o fechamento aqui, eu te perguntei do futebol, mas quem foi o cara que tu mais viu jogar bola no futsal? Que mais te agradava, assim? Eu até diria assim, o Falcão é muito plástico, né? O Falcão é tipo... Pra mim, o Falcão é tipo Pelé. Tô fazendo a pergunta é pra ti, mas eu tô te dando uma ideia, assim. Pra mim, o cara que eu mais vi jogar bola de decisão foi o Choco. Quem foi o cara que mais gostava de ver no futsal? Ah, são tantos, cara, são tantos. Realmente, o Falcão, em dado momento, ele ficou maior até do que a modalidade, né? Então, acho que o futsal sofre com a falta do Falcão e que tentou por vários anos tentar produzir um novo ídolo como o Falcão e não conseguiu. E realmente é um cara que tá muito acima, né? Eu vou falar de dois irmãos que eu gosto muito e que também jogaram muita bola e que conquistaram muito, que é o Vinícius e o Lenízio. Vinícius e o Lenízio, um dos grandes pivôs da história. O Choco também foi um deles. O Ortiz foi outro pivô absurdo, sensacional. O Jorginho foi maravilhoso. Douglas Pierrotti, para os mais antigos, foi meu padrinho do meu primeiro casamento. Também um absurdo como pivô. Mas o Lenízio era um cara que tinha solução pra tudo. Um absurdo de jogador. E o Vinícius mais inteligente, mais centrado, mais super vencedor. Um cara que trabalha com futsal até hoje lá na Espanha. É um irmãozão que eu tenho. Mas eu vou ficar com... Vou ficar com a dupla, né? Mas tirando o Falcão. Tô tirando o Falcão dessa disputa, senão vai ficar muito óbvio. Mas o Lenízio era realmente um cara... Um absurdo de jogador. Tá louco. Qual é o teu time do coração, Alê? Depende do... Porque o meu coração é muito grande, né? Com colesterol, danado, tudo. Depende do estado. Se eu me perguntar do estado, o que eu falo o time? Eu tenho o time em todos os estados. Tá. São Paulo? São Paulo eu sou Corinthians, em 25%. Aí mais 25% pro Palmeiras. São Paulo. Aí em Minas tu tá o quê? Tá 50-50 ou tá dividindo 33, 33, 33? Até o ano passado eu tava com os 33. Mas agora o América caiu. Se perdeu um pouquinho do... Mas teoricamente 33 pra cada um. Alê, a gente ficaria horas e horas, mas eu sei que tu também tem as tuas coisas pra tocar aí. Não vai faltar oportunidades. Próxima vez que tu vier a Porto Alegre aí, a gente tenta encaixar alguma coisa pra poder fazer um presencial. Tu vem sempre jogar com o meu... Pra mim, o melhor jogador de futebol. Depois eu vou mostrar isso aqui pra ele, pra ele achar que é verdade. Que é o Lucas Elefante, né? Nosso parceiro. É o... Você sabe que eu tenho um campeonato, né? Campeonato Brasileiro de Fete Volley. Só pode jogar acima de 100 quilos. E ele ganhou as duas primeiras edições, cara. Ele ganhou em São Paulo. Foi a primeira edição. E a segunda edição foi em Santa Catarina. Ele ganhou também. É um... É um cracaço mesmo. Um cara gente boa lá da nossa La Máfia. Aliás, La Máfia. La Máfia Máfia. Que tinha aqui o... Um dos sócios, o Boi Bandido, que também é um querido, um amigão. Sim, o Aloysio. É. Mas o... Acho que pelo jeito vai... Vai encerrar a carreira. Mas eu tô sempre aí. Inclusive, já falei com o pessoal da KTO que a gente tá armando aí que eles querem fazer um conteúdo com o boleiro pra gente se juntar. O boleiro esteve aqui na minha casa, aqui em BH. A gente se divertiu muito. Eu gosto muito do boleiro. Acho um cara sensacional. Sensacional. Um cara puro, né? Esse trabalho de imitar jogador e tal, da passada e tal, pô, a gente começou faz uns, sei lá, uns 15 anos, né? E tem uma molecada que nunca nem se refere, nem lembra, nem é grato. E o boleiro me chama de pai toda vez que a gente tá junto e tal. E eu adoro o boleiro e adoro o conteúdo dele também. Acho muito divertido. A patroa também tá cada vez mais inserida e tá muito engraçado. Então, eu tô precisando ir pra aí. E aí, com certeza, a gente faz essa resenha fazendo um gelo, né? Que é importante que eu, na Pro Hub, eu já fui muito na Pro Hub. E um samba, né? É. Eu nunca saí sóbrio da Pro Hub, que, por incrível que pareça, embora seja um estúdio de gravação, nunca saí sóbrio da Pro Hub, porque a gente gravava fora de área, fazia três gravados e um ao vivo. E começava a beber no primeiro. Demorava uma hora e meia cada um. Você imagina como nós saía de lá. Nossa. Meu Deus. Era a única exigência. Valeu, brigadão aí. Era a única exigência que a gente tinha. Os caras falaram, meu microfone tem que ser assim, minha cadeira tem que ser assim. Eu só quero a bebida, irmão. Se tiver bebida, nós ficamos conversando aí até amanhã. Combinado, então. Vamos acertar essa com bebida, com samba, com futebol e com muita resenha. Ale, obrigado, viu? Obrigado pelo tempo aí. Que, cara, tu continue tendo sempre essa essência aí de um cara do bem. Eu acho que eu te conheço pouco, muito mais à distância do que pessoalmente, mas a gente fala muito no teu nome, principalmente quando eu estou conversando com o boleiro. Ele é um cara muito grato a ti. E o boleiro é aquele cara puro de coração, né? Aquele cara que tu sabe que ele está ali... É uma das pessoas, das melhores pessoas que eu conheço em termos de espírito limpo. Sabe? Tu sabe que ele não vai te sacanear em nada porque ele é coração. É, é o espírito limpo, mas o corpo a gente já não pode dizer a mesma coisa. Nem tanto, né? A gente pode chamar aquilo de corpo. Parece um dirigível da KTO. É impressionante o tamanho, a forma da baleia. Você sabe que só para a gente terminar aqui, a gente fez um projeto... Eu estou preocupado com o teu tempo. Eu ficaria horas com o tio. A gente fez um quadro bem legal, um filme lá no... Com Gramadense, que é um time que também tem o apoio da KTO. E aí, nas reuniões preliminares, quando eu estava em São Paulo, eu estava em Caxias, o pessoal estava lá em Gramado, tinha um pessoal da KTO em Porto Alegre para definir qual seria o enredo. Eu tinha uma ideia central, né? Que era... Eu falando que eu estava fora da comunicação, que eu não aguentava mais a comunicação, que eu ia voltar para a minha área, que é da educação física, que eu ia ser auxiliar técnico do Gramadense. E aí, estava conversando com a rapaziada e tal, né? Eu fui treinador durante... Metade da minha vida eu fui treinador. E aí, o que acontece? Quando eu começo a ganhar poder no Gramadense, eu peço uma contratação, que é a do boleiro. Aí os caras, pô, mas aqui um time profissional vai trazer o gorducho e tal, não sei o quê. E a gente começa a quebrar na noite lá de Gramado, chegar atrasado e bêbado e não sei o quê, e fazer festa e tudo e os caras me mandam embora. Aí a cena final é eu saindo de Gramado com mais uma demissão e tal, não sei o quê. Aí o boleiro é tímido, né? Para quem não conhece o boleiro, o boleiro é tímido. Muito, muito. Ele levanta a mãozinha e fala assim, olha, a gente pode fazer a continuação que é eu já magro e jogando uma partida profissional pelo gramadense. Aí eu comecei a rir, respeitosamente. Ele falou, por quê? Você não acredita? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse filme. A gente encerra e depois vai para a segunda temporada com você magro e jogando pelo gramadense em uma partida profissional, enfim, quantas você achar que deva e tal e pá, pá, pá. Bom, mas estamos esperando essa segunda temporada? Isso já faz dois anos. De lá para cá ele engordou 10 quilos. Você imagina se eu estivesse esperando para fechar o filme desde aquela época em que eu estava esperando até quando? Você imagina se dependesse ele emagrecer para receber o cachê de toda a série. Aí eu... Dois filmes longos com a KTO. Um foi com o boleiro. O outro foi com a Arícia e esse pânico. Você vê... Não, não. Aí eu vi. Eu vi a da Arícia. A Arícia, tu precisava também ali mostrar um pouco mais do teu conteúdo corporal, né? Em algumas das cenas. Mas é pela arte, né? É, não queria apelar, mas realmente é o povo que pediu. Aliás, né? Aliás, agora quando teve período de gravação aí, sabe que o pessoal da Pro Hub foi com o Duda Garbi aí, gravaram aí na tua casa e tal, né? E tem alguns dos meninos da produção aqui que sentem saudade de voltar aí, viu? Eita! Ali, aquela resenha antes da gravação e tal, o pessoal te via sem camisa, o pessoal tem saudade de voltar a BH. Cada um chora por onde tem saudade, né, Bagé? Valeu, Alê! Fica bem aí, irmão. Um abraço. Um abração. Tá aí, Alê Oliveira, né? Cara, eu ficaria horas e horas batendo papo aqui com o Alê Oliveira, né? Mas ele tem os compromissos dele também, então a gente já tinha combinado um horário, acabamos até fazendo mais do que a gente tinha combinado, mas fica, pra usar mais uma vez, eu falei pouco a palavra combinado, então fica combinado de que nós faremos um presencial junto com o Alê Oliveira já aqui em Porto Alegre, tá bom? Muito obrigado pra todo mundo aqui, ó. Dá o like antes de sair, te inscreve no canal e não esquece, né? O Bagé FC não é Bagé Futebol Clube, é Bagé Futebol e Corneta, sempre pra KTO, kto.com, vá lá no site, faz teu registro, usa o cupom BAGÉ, que daí tu ganha 20% de bonificação já no teu primeiro depósito e não esquece a hora daquele pãozinho, porque pra nós o pão é sagrado, essa é a frase da Marquespan, a hora daquele pãozinho, seja pela manhã, no meio do dia, à noite, teu pão tem que ser Marquespan, mais de 13 milhões de pães produzidos todos os dias e aí eu já nem falo mais de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasil inteiro. Então se tu chegar no supermercado, aí tu pergunta assim, da onde que é o pão? A grande maioria vai dizer, é Marquespan, se por acaso no mercado que tu chegou não for Marquespan, fala com o teu gerente e resolve isso. Beijo a todo mundo, muito obrigado pra todo mundo que colou aqui, antes de sair aqui do vídeo, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, eu volto na próxima semana com mais uma atração aqui no BAGFC. Até lá, beijo a todo mundo, até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau, tchau.